Cadê você que ninguém vê O que será que aconteceu Chego a pensar que seu amor Não sou mais eu Virei a noite nesse bar E agora eu vou emendar Pois sem você só sei beber Coelho e chorar Todo mundo vem Só você que não Eu não tô nada bem Aqui chorando no portão O show já começou E nada de você chegar Só me resta fazer Beber, roer e chorar Liga meu amor Diga por favor Aonde você está Fala que eu vou te buscar Vou de avião A pé de caminhão Só não quero ficar Sozinho sem te amar Cadê você que ninguém vê O que será que aconteceu Chego a pensar que seu amor Não sou mais eu Virei a noite nesse bar Agora eu vou emendar Pois sem você só sei beber Coelho e chorar Vou de avião A pé de caminhão Só não quero ficar Sozinho sem te amar Cadê você que ninguém vê O que será que aconteceu Chego a pensar que seu amor Não sou mais eu Cadê você que ninguém vê O que será que aconteceu Chego a pensar que seu amor Não sou mais eu Virei a noite nesse bar E agora eu vou emendar Pois sem você só sei beber Coelho e chorar